Já. Canal Pretz FC no YouTube, você já pode curtir esse vídeo que eu vou falar do Fluminense. Curta o vídeo e ative o sininho para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. O Fluminense conseguiu perder para o Havaí. O Havaí fez um jogo interessante. Primeira vitória do Havaí no Campeonato Brasileiro. 1x0 num pênalti bem marcado através do VAR, pelo árbitro paulista Rafael Claus. E o Fluminense conseguiu perder para o Havaí, que não tinha vencido ainda no Brasileiro. Então agora o Fluminense tem 12 pontos com um jogo a menos. E o Havaí foi a 10. E o Havaí é o Lanterna ainda. Então a zona de rebaixamento. Chapecoense 14, Fluminense e CSA com 12. E o Havaí com 10. E o primeiro fora da zona é o Cruzeiro com 18. Então o Fluminense já está 6 pontos atrás do Cruzeiro, mesmo com o jogo a menos. Situação bem complicada. Faltam 66 pontos para o Fluminense disputar. E ele tem que fazer 33, 50% para escapar do rebaixamento. Eu sei que tem muita gente que está torcendo contra o Fluminense. Muita gente acha que o Fluminense tem que pagar aquela conta de 2 mil, quando subiu da Série C direto para a Copa João Avelange, na primeira divisão, sem passar para a Série B. E que o Fluminense já merece cair há um bom tempo. Eu não penso dessa maneira. Torço muito que o Fluminense siga na primeira divisão. Gostava muito do trabalho do Fernando Diniz, apesar dos resultados não estarem aparecendo. Mas o que mudou com o Osvaldo de Oliveira? Caiu na Copa Sul-Americana para o Corinthians e perdeu para o Havaí. Mesmo que tenha criado várias oportunidades, no segundo tempo o time ficou desesperado e não teve muito planejamento, não teve muito jogo coletivo. Muito jogador querendo resolver sozinho. É verdade que no primeiro tempo o Nenê perdeu um gol absurdo, um gol imperdível, que daria tranquilidade para o Fluminense. O Ganso, que é um jogador muito bom, saiu vaiado pela torcida, substituído. João Pedro cansado, tentou de tudo. Quer dizer, o Fluminense parece que nesse ano vai sofrer e vai sofrer muito para não ser rebaixado. Até porque o time não é um time muito bom, dá para dizer assim. Acho que era o ideal manter o Fernando Diniz. Pelo menos já tinha uma forma definida de jogar. O Osvaldo de Oliveira agora é outra coisa. Vamos aguardar. Final do primeiro turno tem o Fortaleza fora, o Palmeiras fora e o Corinthians no Maracanã. Então desses nove pontos, vamos ver como que o Fluminense terminará o turno, porque a gente sabe que o segundo turno sempre é bem mais difícil do que o primeiro. Por essa bola que está jogando agora, infelizmente nós veremos o Fluminense rebaixado. Tomara que não aconteça, mas a situação ficou bem complicada. Tem que fazer 33 pontos em 66, 50% de aproveitamento. Será que vai fazer? Nada indica que isso aconteça, pelo menos neste momento. Grande abraço, canal Prédio CFC, sempre para você.